Depois do diagnóstico de insuficiência renal crônica, pacientes precisam administrar outra decepção, o caos na saúde. Quem depende do tratamento para dar continuidade à vida sabe bem o que é depender do sistema único de saúde. Para receber o tratamento, que deve ser regular, precisam enfrentar horas a fio na estrada, calor e até fome, como conta esta paciente. Para receber o tratamento de insuficiência renal crônica, pacientes precisam enfrentar horas a fio na estrada, calor e até fio na estrada. Este senhor de 52 anos havia acabado de chegar na cidade depois do procedimento feito no centro de atendimento renal em Itaboraí e também reclamou da falta de estrutura e contou a rotina nos dias de atendimento. A esposa reclamou também do serviço oferecido durante o tratamento médico e conta que, por causa de um erro, o marido ficou ainda mais debilitado depois que teve que ser transferido do hospital em Itaboraí. Não bastasse esses contratempos, os pacientes reclamam que faltam medicamentos para a continuidade do tratamento. Segundo a entrevistada, o Renagel é um dos medicamentos em falta. Uma caixa custa, em média, R$ 1.100,00, mas outros também não estão disponíveis. Até o serviço oferecido para quem precisa de cuidado específico foi citado por essa entrevistada, que acompanha a tia no procedimento. O grupo, que já sente na pele a dor física pelo tratamento, nutria uma outra dor durante a reportagem, a da perda de mais um amigo. Otávio Luiz Carvalho tinha 52 anos e lutava contra a doença. Ele acabou não resistindo e morreu. Segundo amigos, ele tinha outros problemas de saúde, como diabetes e pressão alta. Ele atuava juntamente com amigos, fazendo refeições para pacientes e acompanhantes, que eram dadas gratuitamente no Pedrão. O serviço era voluntário. Nossa equipe chegou a fazer uma entrevista com ele no ano passado. E desde o final da mudou cada um ano passado. O senhor Ronaldo não teve tempo de ver a abertura da clínica, mas o grupo ainda espera por essa luz no fim do túnel. Esta entrevistada lembrou a morte da mãe, que fazia diálise há cerca de três meses, e afirma que o desgaste físico é o grande responsável pelas mortes, e culpa ainda o município por isso. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Obrigado por assistir.